Olaria, famosa equipe da Rua Bariri. Antes questionada, motivo de piada e desacreditada por muitos. Intitulada equipe dos velhinhos, mantém-se que Eta era necessário até o momento de entrar em campo. E foi lá que os adversários tremeram, perderam a fala e sucumbiram diante do gigante azul e branco. A cada jogo, uma vitória. A cada jogo, um motivo pra continuar lutando e uma lição. Não existe adversário invencível. Dez caíram aos seus pés, e um deles se levantou, mas pra cair de novo. Como diria Romário, não precisa ser decisivo em todos os momentos, somente nos momentos decisivos. E essa é a hora de brilhar novamente. Fazer desse jogo um espelho da melhor campanha do Carioca. Vocês já provaram que são capazes. E esse jogo é mais uma chance de fazer história. Mostrar mais uma vez que o jogo não é ganho antes da partida. Mostrar que não existe nada que avale a concentração do time. Hoje, o time entrará em campo com a certeza de que tudo é possível. E nada, nada vai abalar a união dessa família. Numa equipe sem titulares, a classificação depende de todos vocês. São 50 minutos que entrarão pra história não só do clube, mas cada um poderá falar com orgulho. Eu fiz parte desse projeto. São esses 50 minutos que separam vocês da disputa do título. E não há nada nesse mundo que vai nos calar depois dessa vitória. Do grito de guerra ao grito de campeão. Isso é o Larínio. O Marsegaria!